e aí o o o o o feliz natal para todo mundo Até ver o que foi que esse cara colocou aqui que eu não consegui ler não Não é só entrou o maluco E aí galera seja bem-vindo aí a nossa o nome do cara aqui no YouTube velho o cabeludo falou mano beleza Feliz Natal aí para vocês é o cabeludo o salve aí garoto o cabeludo E aí e da mulher aqui no meu e um painel aqui cara E aí O que é isso? O que é isso? Vou dar um testado aqui nesse meu novo layout aqui, ver se eu consigo me adaptar aqui. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 e foi rápido demais e é muito rápido velho aqui velho e aí o cara que falou aqui velho foi o o cara só entrou aqui velho mandou salvo o cara meu objetivo é fazer live todo dia mas aqui eu não tô conseguindo tá ligado eu não tô conseguindo porque tô com problema no meu celular o fone tá dando problema o meu pc cara tá muito ruim então meus planos é o ano que vem cara eu consegui fazer a live todos os dias eu consegui fazer a live todo dia 42 eu acho Nossa, não acredito que o meu RP é 1 não Nossa, meu RP é 1 Nossa, o cara tem Puta que pariu Preciso melhorar muito, cara Não acredito que o meu RP é 1 Já joguei 1 Só para não passar o Natal livre Natal sem live Meu objetivo é fazer live todo dia, cara Todo dia, 4 horas de live Não estou conseguindo Cristofre Deixa eu ver o nome do maluco aqui de novo É o Cristofre Lima Cara, eu jogo, cara Mas só que no momento No momento eu não tenho como eu ter o Fifar aqui no meu celular Porque eu estou com a memória muito cheia Entendeu? Mas eu jogo, velho Eu jogo sim, Free Com certeza E eu e o Vitor Beleza? Fechar aqui o microfone Que esses caras gostam muito para lavar Agora vamos ver Vamos conhecer outro local aqui Vou conhecer aqui o Deixa eu ver aqui Eu vou conhecer, galera Aqui o Goroka Goroka parece Um pouco d'água ali Mas com certeza Vai ter um brother caindo também 2 3, já veio para a queda Já, velho Mais um Joguei muito Clash of Gun Não jogo mais Porque o tempo, cara Eu não tenho muito tempo E o tempo que eu tenho Eu prefiro Eu me dedico mais No Poo Mobile Fica muita gente aqui, velho Eu vi E o vídeo Eu vi o meu Eu vi o mínimo 4 caindo aqui, 4. Tem dois aqui atrás de mim. Vou botar a frente. Deu um espaço bem aqui pertinho O cara ficou paradão 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 Muito ruim Não estou conseguindo não O cara ficou paradão 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 E aí O cara ficou paradão Nossa, que boa vira aqui O que é isso? o que é que só morro aqui 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 A neve amarra um pouco. Melhorou um pouco aqui a precisão do tiro porque eu vou tentando jogar com os 3 dedos, não estou conseguindo. Estou vendo o espaço aqui. Por essa modinha aqui, esse tipo... Estou usando o gelo aqui. Porra, é veloz pra caralho. Estou usando o gelo aqui. Vai ser essa torre dessa pra subir, velho. Vai ser pra subir. Vamos lá. 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 Amém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, velho. Vi o cara chegar. Eu esperei demais, velho. Eu esperei demais, velho. Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar aqui a live. Três derrotas, velho. Puta, velho. Vou jogar mais um aqui. Vou jogar mais um aqui. Vou jogar mais um aqui. Eu vou jogar mais um aqui. Eu vou jogar mais um aqui. Estão dizendo? Esse cara que chuta são uma porra, velho. Deu um monte de cara que chuta aqui nesse jogo, cara. Tu é doido. Um monte de otário, velho. Deixa eu ver se é o tal. Essa é a minha saideira. Minha saideira, velho. Minha saideira, velho. Minha saideira. Minha saideira, velho. Minha saideira, velho. Vamos lá para virar. É brasileiro, o cara é brasileiro. Tô cheio no áudio, brother. Nossa, tem que cair de um cara lá. Dois malucos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha mira, velho. Vamos lá. 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 Veja que é isso aí O 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 que é isso aí E 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 aí